Bom, já estamos aqui na fila para descarregar. A Indinada está na minha frente e eu estou aqui esperando o pessoal. Já já é minha vez. Agora já está descarregando. E quando acabar, entra aqui. Agora que já descarreguei, estou indo embora. Vou pegar o caminho de volta aqui pela terra. E amanhã é feriado, aniversário de São Paulo. Não vou trabalhar, vou descansar. Ainda bem.